Eu separei duas porções de ração iguais, primeiro em um pote e depois em um comedor lento e cronometrei pra ver quanto tempo a Mel levou pra comer em cada um a ração dela. Primeiro foi no pote de ração comum e vamos ver quanto tempo ela levou pra comer sem dificuldade nenhuma. Gente, 21 segundos. E agora vamos ver no comedor lento. E foi um tempo de um minuto, bem mais do pote. E agora eu peguei a mesma quantidade de ração dos outros e coloquei nesse outro comedor lento, que é o labirinto. Ele é um pouquinho mais difícil que o comedor lento anterior. Então vamos ver quanto tempo que a Mel demorou pra comer nesse. Tive até que puxar e ajudar o último grão, porque ela não queria sair dali. Mas no final, deu 2 minutos e 30 segundos, gente. E esses dois produtos são da Pet Games.